A Royal Infield, a gente sabe que tem uma manutenção cara, certo? Manutenção cara, mas será que esta manutenção cara ela não compensa pelo preço de aquisição, que ainda é mais barato do que uma moto da Honda? Mesmo a gente entendendo que para a Royal está caro, eu não estou defendendo, tá? Mesmo a gente entendendo, para a marca Royal está caro, mas será que esse preço de manutenção da Royal ele não faz um sentido para quem está buscando uma moto que não seja avisada, que tenha um seguro mais barato, porque tem? Então, e um preço de aquisição mais baixo, será que ainda não faz sentido? Porque Marcão, você teve uma CB500X, você está de olho em algumas outras motos, eu sei que você está refletindo, mas você também tem a síndrome de Estocolmo com a Interceptor. É verdade. Minha paixão, minha paixão. É uma síndrome de Estocolmo, na realidade, porque eu tenho a síndrome de Estocolmo com a Himalaia, aquela desgraça, mas eu amo, eu amo, velho, meu Deus do céu. Velho, eu olho para a minha moto e digo, sua bosta, eu adoro você, eu gosto. Rapaz, eu amo a Himalaia, velho, eu amo esta moto. E o Marcão, eu sei que tem com a Interceptor, ele fica falando, é engraçado, né, Rick? Porque ele fica assim, é, por quê? É, mas a Interceptor é linda, poxa. É a memória afetiva das viagens que ele fez, muita viagem, rodou muitos quilômetros, um dos caras que mais viajou de Interceptor no Brasil, um dos primeiros, inclusive, no Brasil. E aí eu pergunto, Marcão, será que neste momento agora de crise em São Paulo, crise de segurança, não está fazendo sentido, e para os paulistanos está, comprar uma Royal Infield e abraçar essa manutenção que é pesada, é cara. Mas ainda assim pensar, cara, eu pago um seguro mais barato, eu pago a manutenção mais cara, mas eu tenho um seguro mais barato e eu tenho paz. Mas, porque aqui onde eu moro, o bicho está pegando já. Já não tem como dizer assim, ah, está de boa, não está mais não. Acabou. Vocês sabiam o que era de boa, né? Vocês sabiam o que... Vocês vivem falando, pô, você roda aí de boa, velho, olhando para o céu, acabou, não faço mais isso. Não rodo mais olhando para o céu, olha eu rodando para o retrovisor também. E sempre fiz isso, mas com outro motivo, olhando no retrovisor. E a Royal faz muito sentido hoje aqui na Bahia. E em São Paulo também. Minha pergunta, Marcão, será que não está fazendo sentido agora, final de 2023, início de 2024, e no restante de 2024, ter uma Royal Infield no Brasil, pagando a manutenção cara, mas um seguro um pouco mais barato, e o custo de aquisição mais barato? Então, Chico, eu particularmente acho assim, se o cara não é um cara que rode muito, às vezes o cara roda muito, e aí ele vai ter que fazer as revisões por quilometragem, aí eu acho que a Royal acaba complicando, mas hoje, se o cara vai compor o preço, vamos pegar a Intercept lá, R$32.000 para você comprar, vamos comparar com a CB50X, você vai comprar uma Intercept por R$32.000, uma CB50X, você vai comprar ela por R$50.000. Não vamos entrar aqui no mérito, se a moto é melhor, tem mais tecnologia ou não, só para a questão do que você consegue fazer com a moto, em regiões, vamos pensar a única moto, porque essa Intercept também dá para ser uma única moto, para você, principalmente se você não tiver garupa, né? Eu fui para o mesmo lugar que você foi de Interceptor. Então, é. A gente subiu parede lá no Corvo Branco, e Ricardo de Scooter. Então, vamos lá. E vai, né? vamos lá, R$32.000. Cara, se você for comprar com a CB50X, as revisões vão ser mais em conta, só que tem R$18.000 de crédito. Vamos começar a brincadeira, R$18.000 de crédito. Vamos lá, se o cara que faz uma revisão por ano, que é a média da galera que roda normal, não estou dizendo o cara que trabalha, o cara normal comprar uma moto por final de semana, fazer uma viagem ou outra, você vai rodar lá seus R$12.000, R$15.000 por ano, vai fazer uma ou duas revisões. Mesmo que ele faça duas vezes por ano, vamos pensar que ele gaste R$2.000 por ano. Ele tem nove anos de revisão grátis, se for comparar com a CB50X. São nove anos de revisão grátis. Porque nós estamos falando aqui em R$18.000 de diferença, R$32.000 da Interceptor, R$50.000 da CB50X. Se você, as duas motos, pode atender para o teu uso, no caso da Interceptor, você vai ter um crédito de R$2.000 por nove anos. Cara, você não vai gastar R$2.000 de revisão. Então o pessoal já passou ali no chat. E aí você ainda vai ter o lucro do seguro, que agora eu vou dizer aqui o seguro que é a parte triste da CB50X. O seguro dela é caro. Eu moro em Curitiba, e aqui em Curitiba, o meu seguro para o meu perfil, que é um perfil, não era para ser tão caro assim, o meu seguro da CB custou R$2.000. Custava R$2.000 por ano, aqui em Curitiba. Com uma franquia de R$2.000 e pouquinho, ela também tinha franquia, depois ela baixou um pouquinho a lição do seguro. E na minha Interceptor, eu pagava um seguro para o meu mesmo perfil, mesma região que eu morava, não dava nem R$1.000. Então você imagina, você vai ter nove anos de revisão gratuita, revisão que eu digo, trocando tua pastilha de freio, trocando tua lona, tuas lâmpadas, o que você precisar. trocando tua corrente de transmissão, tudo 100%. Por nove anos pago, vai ter um seguro bem 50% mais barato, vai economizar no seguro. E você economiza ainda um pouco no IPVA, porque a moto tem um valor menor, então você economiza no IPVA. O cara vai ficar mais tempo, a depreciação que a Royal tem, por ser uma moto de nicho, ela deprecia mais do que uma Honda, você ainda vai ter uma vantagem, porque o teu IPVA vai baixar mais ainda. Se você for ficar lá 3, 4, estamos falando que vai ficar lá 4 anos com a moto, né? Então você está vendo, você está vendo tanto de dinheiro que você vai economizar? 18 mil reais, dá para você comprar quase uma Hunter aí, dá para você comprar uma Zontes, 18 mil bem negociadinho, você leva uma Zontes em casa. Preço de CG. Então assim, se você mora em São Paulo e Rio, você não tem um alvo nas costas, que isso é a tua vida, que é a coisa mais importante, mas se você está olhando só para os valores, é uma economia muito grande. E eu quero dizer uma coisa para aqui, CB50X, todas as gerações dela de 2020 para cá, elas têm dois problemas crônicos, amortecedor traseiro, muito ruim o que vem de fábrica, ou você coloca ele no mais duro, desde o começo, para ele ter uma durabilidade de uns 30 mil, a minha moto com 35 mil quilômetros, tinha que trocar o amortecedor traseiro, já tinha ido para o saco. As canelas, a subição dianteira ali, ali as canelas que o pessoal chama, os tubos ali que você troca e tal, eu tive que trocar os meus, porque eles são muito sensíveis, e é muito comum, pergunte uma canela, é muito comum eles riscarem, porque não vem com uma proteção, e a gente compra CB50X, achando que ela é uma crossover, dá para encarar uma ruim de terra, dá realmente, só que aí bate uma pedrinha ali, e lá vai você gastar 2, 3 mil reais, para trocar a tua suspensão dianteira, porque você não vai trocar só um canto, vai ter que trocar os dois, para ficar alinhado, vai trocar óleo, todo mundo de obra, eu gastei 3 mil e pouquinho na minha, para trocar as duas, antes de botar câmbio, porque estava arriscado, estava vazando pelo retentor, e aí não tinha muito o que fazer, e é um problema meio crônico, da CB50X, das 2020 para cá, se para trás eu não vejo muito, mas acontece, mas só do valor gente, Intercepto, 32, CB550 mil, 18 mil, 9 anos de revisão gratuito, e 9 anos de seguro, 50% mais barato, eu acho que, isso são fatores aí, que você tem que considerar, antes de tomar uma decisão, entendeu? Eu só queria que você também, contemplasse, eu achei excelente, sua colocação, e eu acho legal, e até para a galera, que acha que a gente odeia Royal, a gente não odeia Royal não, gente, só que, a gente, a gente faz autorreflexão, eu faço autorreflexão, eu não acho barato, eu não acho barato, repito, não acho barato, não é barato, porque a moto, ela, esse preço, ele não justifica, a saída da moto, né, e a, a qualidade da moto, não justifica, não tem porquê, ser um preço desse, mas, a gente colocando, no parâmetro, de outras motos, da mesma potência, e que você consegue, fazer a mesma coisa, porque o mesmo lugar, que o Marcão foi, com a CB500X dele, eu fui com a minha Interceptor, passando por buraqueira, e o Ricardo foi de scooter, de X-Max, o Ricardo subiu parede, o Ricardo subiu parede, velho, lá no Corro Branco, a ideia da lancha, brocou no Corro Branco, brocou, velho, brocou, subiu com o controle de tração, piscando assim, a lâmpada, a lâmpada do controle de tração, ela piscava, ela piscava o tempo todo, gente, e a suspensão da Interceptor, é incrível, incrível, ela, ela, ela é muito mais, robusta do que vocês imaginam, tá, na minha opinião, a Interceptor, ela foi concebida como uma scrambler, praticamente, tem gente que vai achar que eu sou doido, mas não, eu já vi filipino, filipinos, os filipinos, eles usam a Interceptor, como scrambler, eles botam pneu, eles usam pneu birrado, e vão para areia com essa moto, eu já vi, eu vi conteúdo, aí os caras, eles fazem algumas modificações, reduzem o escapamento, para ficar mais leve, e eles transformam em uma scrambler, porque a suspensão da Interceptor, Ricardo, ela é muito, ela é super dimensionada, então, a moto é pesada, os caras fizeram uma suspensão, realmente, muito robusta, e eu comprovei isso, lá no Combo Branco, no dia que nós fomos, está gravado, está aqui no canal, sob chuva, buraco, tinha umas panelas gigantes, que a gente ficou com medo do Ricardo, porque ele estava de scooter, e a gente, e Schafer muito preocupado também, Schafer mais doido ainda, que estava de Shadow 750, doido, doido, tudo molhado lá, e a gente subiu pelo lado, do cascalho mesmo, subimos lá pela cascalheira, chovendo, escorregando, e eu fui de Interceptor, então, onde o Marcão foi de CB500X, eu fui de Interceptor, só que eu fiquei, tipo o Bob Esponja, bunda quadrada, mas Marcão, volto agora para lhe perguntar, para você acrescentar o seu comentário, já especulativo, com a chegada da Super Meteor 650, e da provável Shotgun, que o Rick já trouxe as informações, já falou bastante, já nos mostrou, vocês já viram em primeira mão, antes de qualquer pessoa no YouTube, a Super Meteor, e todos vocês são privilegiados, é verdade, a gente viu sim, e tem informações todinhas, tudo, nós vimos em vídeo a moto, o Rick pilotando, o Rick, obviamente que não dá para a gente mostrar, por questões óbvias, mas a gente tem foto, o Rick mostrando, o Rick pilotando a moto, não dá para mostrar, gente, linda, e vai estar aqui, eu vou buscar a minha, e aí Marcão, você faz uma análise disso aí, com a chegada da Super Meteor, com a chegada da Shotgun, e da linha nova Interceptor, e Continente OGT, com as atualizações, me fala qual a sua perspectiva, em relação ao custo-benefício, dessas motos, comparada a uma CB500X, comparada a outras motos, até, Dominar 400, que é bem mais barata, mas, tem suas limitações também, me fala um pouco aí, das suas percepções, mas, sempre puxando para a Royal, porque, eu recentemente, eu tenho feito, uma análise, em relação ao preço de manutenção, que eu não concordo, eu vou dar o crédito, como eu sempre dou, ao meu amigo Toinho, meu amigo Toinho, Antônio Sampaio, que juntamente, com uma outra pessoa, assim, é um conteúdo deles, obviamente, que eu tenho que dar o crédito, então, Toinho, juntamente com o Guilherme, do canal Moto Relax, eles fizeram, uma pesquisa, em relação a preços, eu não tenho essa pesquisa, eu não vou relatar aqui, porque vocês verão, no canal do Guilherme, e eles fizeram, uma análise de preço, para comprovar, que não é caro, mas, aí, é uma tese deles, entendeu, e o Toinho, conversando comigo, e o Toinho, é um grande amigo meu, ele fala assim, cara, não é caro, e o Toinho, é um porre, igual o Ricardo, porque ele fica insistindo, né, e até que ele, obviamente, pessoas inteligentes, eles comprovam com fatos, né, e o Toinho me comprovou com fatos, eu disse, cara, é verdade, então, assim, não é porque eu sempre bati na Royal, e que eu tenho as minhas críticas, que eu não vou dizer assim, cara, realmente, eu preciso dar a mão a palmatória, quando essas pessoas vêm, e trazem, à luz, à verdade, com fatos, então, por isso que eu estou fazendo esse exercício, de reflexão, para que, não fazendo meia culpa, dizendo, errei, porque eu, eu, persigo a Royal, não, a Royal cometeu muitos erros, vários, e eu continuo apontando os erros, mas, está fazendo sentido, Marcão, comprar uma Royal, e pagar uma manutenção dessa, pelo preço da moto, eu não concordo que é barato, nem acho o preço justo, mas, faz sentido, com a chegada de tantas motos, aí, por favor, faça uma análise, botando em Malayan, Super Meteor, Shotgun, Ricardo, interrompa a hora que você quiser. Então, Chico, esse negócio de barato, é muito relativo, a gente tem que tomar muito cuidado, isso tem muito a ver, com o teu poder de compra, entendeu, esse barato, aí, vai relativizar bastante, sabe, eu acredito que, assim, com a chegada da Shotgun, e da Super Meteor, para quem já tem uma Interceptor, hoje, ajuda muito, porque é a mesma plataforma, é o mesmo motor, você começa a ter mais modelos na rua, mais peças circulando, os fabricantes de acessórios, de outras peças, vão se interessando, em produzir mais itens, eu, quando eu comprei a Interceptor, eu tive que comprar todos os acessórios originais Royal, porque levou quatro meses, lá eu comprei, isso que eu não comprei no lançamento, comprei alguns meses depois, e mesmo assim, você não tinha uma oferta, por quê? Estava vendendo poucas unidades, não era aquela grande, não tinha volume de venda, e isso acabou impactando, mas eu acredito que ela tem um preço muito, o preço vai ser muito competitivo, outra situação que eu vejo muito, que a gente escuta bastante, e eu acredito que isso possa acontecer, porque eu tive contato com muito proprietário de Interceptor, mas muito mesmo, até hoje eu acho que é o público que mais me pergunta, tem a ver com a Interceptor, é justamente pelo aspecto, de que o cara que comprou a Interceptor, é aquele cara que queria comprar uma custom, ele queria comprar a Super Meteor, mas não tinha, e ele comprou a Interceptor, porque ele queria uma moto zero, não queria comprar uma moto usada, é verdade, e aí, que provavelmente, eu acho que isso tem uma grande chance, já está acontecendo, ou o Ricardo, e a culpa disso é do Ricardo, desse camaradinho aqui, para variar, o que eu fiz agora? Ele colocou data no negócio, cara, eu estou nos grupos ainda de Interceptor, eu não acompanho muito, mas hoje eu fui fazer uma pesquisa, eu peguei nos grupos, comecei a olhar, eu tenho alguns robôs, começou a tecnologia, a gente pegou uns robozinhos, dá uma puxada aqui, pega um dado ali, junta, faz uma análise, e aí o que acontece? Aumentou muito os anúncios, os anúncios mais do que dobraram de venda de Interceptor, ou seja, essa galera que quer comprar uma Super Meteor, já começou a colocar a venda, porque a hora que chegar a Super Meteor aqui, vai ter uma certa quantidade de venda, eu acredito que vai aumentar a venda das Interceptor usadas, não da GT, mas da Interceptor, o cara vai buscar, ou pegar uma Super Meteor, ou pegar uma Shotgun, então, a gente vai ter um movimento positivo, de peça, de acessórios, mas você inclusive vai ter uma enxurrada de motos, e a galera vai fazer essa troca de Interceptor, então, se o cara quer comprar uma Interceptor usada agora, eu guardaria, eu esperaria o Ricardo lá, fazer o lançamento, vai acompanhando lá o vídeo do Ricardo, com as datas, porque, para você saber, você vai conseguir comprar uma moto, cara, você vai economizar 4, 5 mil reais, estamos falando de uma Interceptor usada, você vai comprar Interceptor com preço de CG, CG, acho que não chega tanto, mas vai pegar um pouquinho, vai, vai sim, vai, vai porque, a minha hoje, não, vai sim, só porque, a minha hoje, eu, vocês sabem que, nesse ano, eu tentei vender a minha, ano passado, não sei se foi esse ano, foi ano passado, não lembro, 23, 23, não, esse ano que eu falo, estou pensando que é 23, eu não lembro se foi 23 ou 22, mas vou botar 23, no início do ano, eu tentei vender a minha, e eu estava pedindo 26,500, hoje, não vendo, eu posso até vender por 26, mas, pode ter certeza que daqui, para o meio do ano, talvez, dependendo da circunstância, vai cair para 24, 23, vai ter gente vendendo por 20, depende do desespero da pessoa também, então, a minha é 21, a minha Interceptor, 2021, com certeza, daqui para 25, essa moto, ela vai estar custando 20 mil, eu não estou preocupado com isso, vocês sabem que eu, realmente, eu não me preocupo com esse tipo de coisa, eu amo a Interceptor, eu só ficaria balançado, com essa nova, com a roda de liga leve, que eu, particularmente, eu não acho bonito, mas é funcional, e o farol LED, eu ficaria balançado, mas eu gosto muito da minha, do jeito que ela está, mas, você não gostou das cores novas, as cores novas ficaram sensacionais, eu gosto da minha, velho, a minha eu sou chato, tem uma cinza com laranja, que é linda, Chico, eu gosto da minha, a minha laranjinha, eu gosto da laranja, linda demais, eu quero falar uma coisa, que é bem importante, Chico, essa Interceptor 9, quando chegar, não importa, eu vou comprar uma para mim, para me deixar na minha garagem, vai ser a primeira moto, para comprar, para me ficar com ela, para sempre, eu vou vender essa moto, Falei Ricardo, Marcão, a gente sabe que você, você está, você está aí com a síndrome de Estocolmo, com essa moto, que bom, que a moto é maravilhosa, ele tem acesso a Benelli, ele tem acesso a Zones, ele tem acesso a Leopard, Taiga, Star, e o cara vai para a Royals, esse cara só tem maquinão, CF, a moto é boa, Marcão, você sabe disso, você sabe, eu tenho uma, você sabe que a moto é viciante mesmo. e o cara vai para a Royals,